E aí meus amores, tudo bem com vocês? Bom gente, tô começando aqui mais um vídeo e no vídeo de hoje, como vocês já estão vendo aí no título, eu estou indo agora, nesse exato momento, e retocar minha micropigmentação, porque olha só gente, como é que tá, tá bem falhada, tá vendo? Tem um Zé Polvinho aqui? Eu não, tu que é. E aí Paixão, como você acha que vai ficar? Vai ficar legal, né? Vai ficar assim, igual a minha? Então, eu quero. Sabe por que gente, eu faço a micro? Porque eu mal tenho sobrancelha, né amor? Mãozão sabe. E eu fiz uma vez, que essa daqui eu fiz ela em janeiro, e já estamos em agosto, então já tá mais do que na hora de retocar, né? Já tá ficando bem falhada, olha, não dá direito pra vocês verem. E também eu notei que depois que eu fiz a minha micropaixão, eu notei que eu ganhei bastante pelinho na sobrancelha. Você notou isso? Que nem, tipo, do jeito que tá aqui, antes nem tinha nada, né? Eu não tinha, gente. Minha sobrancelha começava mais ou menos daqui assim, ó, bem pouquinho assim, ó. E era só a metadezinha de sobrancelha que eu tinha. E agora eu notei que cresceu bastante pelinho, sabe? Daí eu vou fazer de novo, e durou bem, porque de janeiro pra agosto... Foi de janeiro que você fez? Foi, mês de aniversário. Então, cresceu bastante, durou, né? E também eu vou colocar cílios, fazer o volume russo, né, que chama. A menina disse que é assim o nome. Aí eu vou fazer, e a minha micro é fio a fio, né? Ela falou que dá pra me escolher, fio a fio ou esfumado. Não sei como que é ser esfumado, também nem quero saber. Eu gosto mais de fio a fio, que parece que é o espelhinho mesmo, vocês vão ver. Eu vou levar vocês junto comigo, e vocês vão ver como é que vai ser, né? Então, gravar aí o antes, olha. Vou tirar uma foto, né, do antes e o depois, pra vocês verem como é que vai ficar. Colocar lá depois, no finalzinho do vídeo, né? Isso, também no meu Instagram, né? Colocar cílios também, nossa. Acho que eu vou ficar gata, hein? Será? Uhum. Vai ficar. E vou colocar, então vamos ver como é que vai ficar, né? Espero que fique bom. Quer um pouquinho do meu, meus cílios e minha... Não, vou ficar... Meus cílios vão ser maiores que o seu, meu filho. Mais cheio, assim, ó. Eu vou ficar linda. Porque, olha, gente, eu tô sem rímel, sem nada, né? Mas, olha só, tá vendo? Dá nem pra ver o que eu tenho. Tenho só uns pênis de nada, né? Então, vamos ver como é que vai ficar. Tomara que dê certo e fique bonito. Se ficar bonito, eu vou fazer com mais frequência, né? Mas, é isso. Hoje é mais só pra ver se eu gosto, se eu não gosto, né? Já deixa o like no vídeo aí, ó. Se inscreve. Se inscreve no canal, porque aqui, ó, eu tô postando vídeo todo dia. Meio dia tem vídeo novo. Então, se inscreve aí no canal. Também me segue lá no meu Instagram, que eu tô sempre por lá avisando qualquer coisa, né? Às vezes acontece algum imprevisto. Eu não consigo liberar o vídeo meio dia. Então, eu sempre aviso lá, né? Mas meio dia e dez sai. Se não sai meio dia, sai meio dia e dez. Se não sai meio dia e dez... O meu dia e meia... Mas sai. Todo dia sai vídeo novo. Isso pode ter certeza, tá bom? Eu tô me esforçando bastante. Você estava querendo vídeo? Agora tome vídeo, né, amor? Tome vídeo. Tudo que você vai fazer, você vai gravar, amor? Vou. Vou gravar os gatos. Ó, gente, como o meu gato anda. É, tudo, tudo, tudo. A memória. E é isso. Agora vamos lá, que eu estou bem atrasada. Né, amor? Também acho. E esse furo ali no sofá? É, o furo já tá bom de trocar. Mas, enfim, isso é pra outra coisa, outro vídeo. E agora vamos lá. Vou tirar aqui minha foto de antes e o depois. O depois, né? Gente, já fiz meus cílios. Olha isso, como que ficou, gente. Ficou bem diferente, bem estranho, né? Eu passei aqui na casa da minha mãe, porque... Aí eu passei aqui na minha mãe, porque... É pertinho, né? Lá do espaço. Da moça que fez aqui, ó. Meus cílios, tá vendo? É, como eu falei lá em casa, eu ia fazer as sobrancelhas, né? Ó, retocar. Fazer assim, porque tá a luz ali. É, tipo, da janela. Se fazer assim não dá pra vocês verem, mas assim dá, ó. Aí, eu ia fazer as sobrancelhas, porque, ó, eu tenho que retocar, tá vendo? Só que eu não fiz, porque tem que ser com a mulher que eu fiz as sobrancelhas primeiro, entendeu? Porque a minha é só retocar, então tem que ser com ela que eu fiz. No caso, com a Sandra. Então, amanhã eu vou ir lá na Sandra, em outra mulher. Tipo assim, ó. Eu fiz os cílios hoje em um lugar com a moça. E a minha sobrancelha é com outra moça, entendeu? Então, amanhã eu vou lá na outra moça fazer a minha sobrancelha, ó. E eu não vou hoje, porque ela não está em casa. Ela mandou mensagem falando que não está em casa e que só vai dar pra mim fazer amanhã. Então, amanhã eu vou lá e faço a sobrancelha. Aí vai ficar bem bonitinho os cílios. Olha como ficou. Tá vendo? Gostei bastante. Eu fiz o volume russo e é o tamanho 10, né? Olha, ficou bem diferente, né? Eu estou estranhando bastante, porque não sou acostumada, né? Assim, com cílios, tipo pá. A mesma coisa com a minha sobrancelha. No começo, quando eu fiz, eu estranhei muito. Mas depois eu fui me acostumando e gostei muito. E agora eu não quero viver sem. Vou fazer amanhã, se Deus quiser. Então, é isso. Aí eu estou aqui na casa da minha mãe, que era pertinho, né? E vim tomar uma água e tal. Tomar um fôlego pra mim e ir embora. Ah, gente, eu tinha esquecido de mostrar pra vocês. Mas, ó, eu fiz, né, os cílios, como eu falei e tal. Daí a moça me deu esse negocinho aqui, ó. Que é um pentinho assim, né? Pra pentear os cílios. Também vem um sabonetinho. Sabonete de bebê. Ela falou que tem que ser. Sabonete... É, shampoo de bebês. Shampoo neutro, sabe? De criança, assim, de bebezinho. Ela colocou um pouquinho aqui e dá, assim, pras clientes, né? Aí vem o negocinho assim, ó, com cuidados, que tem que ter com cílios, né, e tal. E eu acho que isso aqui é um salgad... É um salgad... Ai. E também eu acho que vem um salgadinho... Salgadinho... Salgadinho. E aqui, ó, vem um salgadinho pequenininho aqui. Acho que é tipo um... Como é que chama? Tipo um negocinho de amendoim, sabe? E é isso. Aí não pode lavar o rosto, né, que nem eu falei e tal. Vou tomar cuidado com meus cílios, né? E ela falou, assim, que se cair alguns cílios assim e tal, Aí eu tenho que ir lá pra ela ajeitar. Entendeu? Então é isso. Gente, hoje já é outro dia, como vocês podem perceber. Eu já estou aqui na casa da Sandra. Ela vai fazer minhas sobrancelhas, olha. Ontem não deu pra mim fazer, né? Por isso que teve que marcar pra hoje. E hoje eu já estou aqui, né? Também, ó... Eu fui ontem em casa e tal, dormi, né? E hoje é outro dia. Aí já está tudo preparado aqui. Eu vou começar a fazer sobrancelha. Tá bom. Eu vou começar a fazer sobrancelha. Eu vou começar a fazer sobrancelha. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 sua sobrancelha. E faz cílios também, né? Extensão de cílios e micropigmentação labial também. Isso, então tá joia. Então é isso. O Instagram da CAC é na descrição do vídeo, tá? Tchau. Gente, já cheguei aqui em casa e, nossa, eu tô bem cansada porque foi uma caminhada longa, hein? Mas valeu muito a pena porque, olha só, eu amei, gente, o trabalho da Sandra. Pra quem não sabe, a micro, tipo, ela fica assim, ó, fortinha agora, porém, daqui uns três dias e tal, ela começa a descascar e sai a casquinha, né? Aí fica bem mais clarinha, fica bem mais bonito e bem natural, sabe? Mas, por enquanto ela tá assim, ó, ela tá bem vermelhinha assim, ao redor, assim, ó, tá vendo? Ela tá bem vermelhinha assim, ó, ao redor dela, né? Mas, daí, depois vai melhorando, né? Porque acabou de ser feita e tal. Ó, os meus cílios era pra mim ter ido lá na Vitória de novo pra ela repor os cílios, né? Tipo, porque caiu. Hoje eu me acordei e tinha uns dois negocinhos desse aqui, ó, uns dois tufinhos aqui desse lado, na verdade. Daí tinha caído e era pra mim ter ido lá hoje, porém, ela tava bastante cheia, né? E, enfim, eu vou ir amanhã lá pra ela repor e vou pedir pra ela colocar mais um pouquinho, né? Pra deixar mais um pouquinho cheio, sabe? Mas, aí, eu vou ir atualizando vocês lá no meu Instagram como é que tá ficando, né? E vou mostrando aí o passo a passo da minha micro conforme vai se passando o dia, os dias, né? Vai se descascando em tals. Então, é isso. Segue lá, Sandra, no Instagram, tá bom? Vai estar aqui na descrição do vídeo. Vai lá, retribui esse carinho pra mim, por favor, tá? Não é publi porque eu paguei. Então, eu tô só recomendando porque eu gostei muito mesmo, tá? E ela merece. Então, vai lá e segue ela. Acompanhe os trabalhos dela. E se você for aqui da região, marca também com ela pra você fazer a sua que vale muito a pena. E eu só faço a minha micro com ela, tá? E é isso. Um beijão, gente. E até o próximo vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Amanhã tem vídeo novo aqui no canal, tá bom? Todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Meio dia, tá? Então, é isso. Um beijão. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.